Fala galerinha do YouTube, vamos continuar aqui o nosso joguinho, a gente deixou assim né? Movimentando, fazendo som, a gente vai remover toda essa inicialização aqui, porque ela já tá repetindo ali embaixo, ok? Belezinha, funciona do mesmo jeito, ela tá aqui né? Quando o A7 for verdadeiro, eu vou criar algumas variáveis aqui, pra gente movimentar nossos inimigos, nossas bombas, vai ser a velocidade X e a velocidade Y. D começa com 1, velocidade X da bomba 1 né, da primeira, e o E pra velocidade Y, também começando com 1. Aqui eu vou criar variáveis auxiliares, a gente já tem binárias ali, agora a gente vai utilizar variáveis normais. O L, tudo na ordem né? M, auxiliar 1, auxiliar 2. A gente vai colocar a dificuldade e qual player que vai atacar, ok? Começando aqui, começando aqui com 0, a dificuldade vai estar no nível 10, ok? Vamos criar aqui embaixo, a seção pra movimentar nossos inimigos, se chamar de Move Ball. Vamos gerar valores aleatórios entre 1 e 0, né? É só colocar a RAN e o número 1. Mesma coisa aqui pra posição Y, vou utilizar o N. E aqui vai ser o seguinte, quando o C for igual a nossa dificuldade, né? O nosso contador, ele vai contar ali, chegou no 10, ele vai exibir pra gente a primeira bomba, né? Também tem que estar na bomba 0, né? A primeira ali. Vão estar exibindo ali o Player 1, a posição Y 25 e a posição X 29. É bem no cantinho, né? É o mínimo. Bom, aqui o nosso timer vai estar contando e quando o B7 estiver habilitado, nosso contador começa a funcionar, ok? Ele vai bloquear ou liberar quando a gente quiser. Só que inicialmente ele já está bloqueado, né? Você começou o jogo agora. Então eu vou passar ele pra 1. Beleza, testou aí. Agora passando ele pra 1 funciona, ok? Vamos testar. Já é, já é. Gerou a bomba ali no cantinho inferior. O mínimo da posição X e o mínimo da posição Y. Agora vamos colocar aqui no máximo. 139. Já é, já é. A bomba nasceu ali no final, no máximo. Agora ele vai nascer lá em cima, que é o 79. Já é, já é. É o máximo da posição Y. Beleza? Beleza? Bom, agora a gente vai utilizar os sorteios, né? Se caso o M for igual a 1, ao invés de nascer no mínimo lá embaixo, vai nascer lá em cima, no 79. Vou fazer a mesma coisa pra posição X. Se o N for 1, ele vai nascer lá no final, né? Então a gente tem 4 posições pra nossas bombas. Sorteadas ainda, né? Beleza? Sorteou. Nasceu lá em cima. Sorteou. Nasceu aqui embaixo. A esquerda. Já é, já é. Vamos continuar então. Assim é bom porque não nasce repetido, não começa sempre no mesmo lugar, né? Senão fica chato, fica repetitivo. Vou fazer aqui exibindo o coração e parando a contagem, né? Então toda vez, quando o jogo estiver valendo, o A7 for falso. E o nosso contador for igual ao Q, eu quero que ele demore um pouquinho, mais 5. Mas eu não posso colocar a instrução toda aqui, né? Então eu vou fazer como sempre ali. Vou passar o valor de Q mais 5 pro L. E agora eu comparo o C com o L. Belezinha? Foi bom ter aprendido isso. Agora é o seguinte. Se o nosso timer for 0, toda vez que ele terminou de contar até 10 lá, ele vai estar posicionando o nosso coraçãozinho no meio da tela, né? A gente vai fazer um sorteio também. Vamos fazer um sorteio entre 0 e 63. A gente adiciona o 20 pra ele não parecer no comecinho. E vamos fazer a mesma coisa pra posição X. É o objeto 5, né? Nosso coraçãozinho. 55 mais um sorteio entre 0 e 63. 64, né? Que o 0 também conta. Belezinha? Eu vou estar zerando aqui o nosso contador. Ele já contou, já exibiu o coração. E vamos passar o B7 pra 0. Ok? Vamos testar. Belezinha? Gerou a bomba e depois de 5 interações, ele gerou o coração. Uma posição aleatória. Bom, agora a gente vai fazer o som, né? Do começo do jogo. Utilizei a variável 0 ali com 20. Então, toda vez que ela for verdadeira, a gente vai chamar uma label pro som. Vou chamar aqui de new bomb. Toda vez que uma nova bomba for gerada, vai fazer um som. Criar aqui embaixo. New bomb. Vai iniciar o áudio com 9. A frequência vai estar 6, menos a variável O, né? Ela vai estar contando e vai estar alterando o som pra gente. O áudio C com 10. E enquanto ela for verdadeira, ela vai estar voltando pra trás, né? Tá com 20, 19, 18, até dar 0. O igual a O menos 1. Quando ela chegar em 0, a gente corta o som. Terminou aí. Vamos passar o volume pra 0. E a gente chama o control, né? No final aqui. Belezinha? Tá aí. Vamos testar, então. Assim. Deixa eu criar essa variável aqui. Ó. Igual a 0. Vai ser o som de quando você lança a bomba. Quando ela aparece. Eu vou colocar a terceira ociniária aqui. O N. Vou completar. E é isso aí. Vamos testar. Joia, joia. Apareceu a bomba, toca um som junto. Beleza? É isso aí. Tá girando aleatoriamente. Coraçãozinho vem logo na sequência. Bom, vamos continuar aqui. Eu vou criar mais um som. Vou utilizar a variável X. Vai ser de quando a bolinha bater nos campos, né? Ó o som de que cara ali. E o W vai ser mais um som. Vai ser quando você ganhar. Ou iniciando o jogo, né? O W ali começa com 30. Ela já vai estar iniciando o áudio automaticamente aí. Quando você começar o jogo. Vai ser a primeira coisa que vai fazer. Se o W for verdadeiro. Ele é L, é 30, né? Logo no começo. Ele vai chamar a função ali do áudio do estágio. Função não. A label, né? Ele vai começar a exibir aqui as notas, né? W. Quando for 30. E mostra o primeiro áudio. Chocolate, tudo logo, né? Primeira nota. 29, a próxima. 28, a próxima. E assim por diante. 28 ali silencia, né? Depois a próxima nota. Na verdade, essa troca de estágio aqui. Tem mais notas do que a própria música do jogo. Beleza? Porque essa aqui eu fiz por último. Eu vi que sobrou espaço de memória aí. E eu fui gastando aí. Beleza? Enquanto ela for verdadeira. E toda vez que o timer for zero. É o nosso contador. Ela vai trocar de nota. Esse vai ser o ritmo. Embaixo ali, quando terminar. A gente passa o B7 para verdadeiro. E abaixa o volume, né? B7 ali é falso. É zero. Na última nota. Ele passa a ser verdadeiro. Belezinha? Dá um espaço aqui. Já chamamos. E vamos testar. Assim. Agora eu não preciso mais iniciar o B7 com zero. A própria música vai fazer isso para a gente. O estágio ali. Joia, joia. Está fazendo a introdução. E já começa o jogo, né? Gera as bombas. E gera o coraçãozinho em sequência. Tudo com áudio. Fica mais legal assim, né? Com som em tudo. Bom, agora a gente vai ver as colisões, né? Quando você colidir o player zero com qualquer um dos objetos. A gente tem que utilizar o player 1. É a única opção aqui. Para saber se colidiu, eu vou passar a variável B6 para verdadeiro. Quer dizer que colidiu. Agora eu tenho que saber colidiu com o que. Beleza. Então eu tenho que criar um sisteminha para isso, né? Primeiramente eu vou ver se colidiu com o coração. A gente vai pegar ele. Então a lógica é bem simples. Se caso eu colidir a posição X mais o comprimento, né? A mesma coisa da colisão que a gente faz lá em C. O comprimento dele aqui é 8. E se eu colidir... Bom, como eu não posso juntar duas condições junto com o I comercial ali. Junto com o comparador I. Então eu vou colocar aqui no L, né? Como a gente fez ali em cima. O L vai estar recebendo o player mais o seu comprimento. O M vai estar recebendo o player 5, né? Que é o coração mais o seu comprimento. Só que é invertido, né? Como a gente está utilizando muito sprite. Os players de 1 a 5 são invertidos. Aqui a gente compara. Se o L for maior que M. E se a posição X for menor que a posição X do coração, né? Então eu vou passar a variável N para 1. Para a gente poder saber que houve colisão, né? Houve colisão ali com o horizontal. Eu vou iniciar o N ali com 0 para garantir, né? Só vai ser 1 se houver colisão na horizontal. Agora eu tenho que testar a colisão com a vertical. Então eu vou fazer a mesma coisa. Vou utilizar o L. Ele vai receber a posição Y do personagem menos a sua altura. Que é o contrário. E o M vai estar recebendo a posição do coração menos a sua altura. Que é 6. Belezinha? Agora eu vou comparar, né? Se o L for menor que o Y do coração. E se o player Y for maior que o coraçãozinho ali mais a sua altura, né? Se isso aconteceu, eu ainda tenho que ver se houve colisão com a horizontal. O N tem que ser verdadeiro. Aí sim eu coligi com o coraçãozinho. Beleza? Aí eu faço o que eu quiser aqui. Nesse caso eu vou esconder ele. Vou passar a posição Y dele para 0. Vou trocar de bomba, né? Vou chamar a próxima bomba. Vou passar a variável U para 5. E vou ganhar 50 pontos. Essa variável U aqui vai tocar outro som. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui. Assim, aqui é player Y, né? Vai estar escondendo o Y. Beleza? Coligiu aí com o coraçãozinho. Pegou ele. Vamos testar de novo. Testar o coraçãozinho de novo. É isso aí. Está colidindo. Está escondendo ele. Beleza? Bom, agora a gente vai fazer a sessãozinha de perdendo, né? É quando o B6 for verdadeiro. Ou seja, você colidiu lá em cima. E não foi com o coração. Só pode ter sido com uma das bombas. Então, você perdeu. Eu vou passar a variável R para 200. A gente vai fazer um outro som com ela. Vamos passar o B4 igual a 1, né? Vamos estar sumindo com todos os personagens. Vamos voltar a nossa dificuldade para 10, que é a dificuldade padrão, né? Que começa o jogo. É isso aí. Bom, aqui em cima eu vou estar mexendo com a dificuldade. Mais uma vez eu tenho que passar os valores combinados ali para o L. É o Q, né? Que é os 10 da dificuldade. Menos 6. Então, toda vez que o P for igual a nosso Q menos 6, São 4 tentativas. Ou, se o B6 for verdadeiro, né? Você colidiu com a bomba. Eu vou fazer o que está aqui na frente. Eu vou passar o nosso player para 0. Vamos começar de novo. Vamos aumentar 1 para a nossa dificuldade. Em caso, você passou de fase. E você vai ganhar 500 pontos. Vamos estar colorindo o nosso cenário com uma cor diferente, sorteada aqui, para dizer que você passou de fase. Vamos repetir o som da introdução. Eu vou colocar o W ali com 30. E vamos passar o B4 igual a 1. E aí vai esconder os personagens do mesmo jeito. Vamos testar? Beleza. Pegou o coração. E não colide com a bomba, né? A gente tem que fazer uma animação para quando encostar na bomba. Então, eu vou declarar aqui a variável R. Que é quando você atinge, né? Vai fazer um som. Se o R for verdadeiro, eu vou chamar a label que eu quero. A label atingindo. Vamos construir ela aqui embaixo. Se caso ela for chamada, ela vai tocar um som. Vou zerar aqui o áudio 1. Para não ficar ruído do áudio anterior, vou passar o áudio 0 para 9, o volume. Ele vai ficar tocando o som que tiver no R, né? Vai estar tocando em 200. Vai ser bastante notas. O áudio C aqui com 9. Que é o tipo de efeito. Se o R for igual a 1, a gente vai estar zerando o áudio. Vai ser 1 antes, né? Antes de dar 0. Vamos passar o áudio 7 para 1. Ou seja, acabou o jogo. Você perdeu. Você foi atingido. Se o R for verdadeiro, ele vai estar contando para trás. R igual a R menos 1, né? Agora a gente chama o loop. Então vamos somar mais o controle. Você perdeu o jogo. Já é joia. Você morreu aí e acabou o jogo. É uma vida só, né? Dá para pôr mais vidas, mas... Mais para frente. A gente faz isso. Vamos testar de novo. Ficou o coração. Bateu na bomba. Morreu. Troca de cor aí também. Que nem a gente tinha planejado, né? É isso aí. Bom, temos bastante coisa. Vamos finalizar aí no próximo tutorial. Espero que dê para fazer no próximo. Quem gostou, dá um like aí. Quem tiver alguma dificuldade, só deixar nos comentários. E valeu. Até a próxima aí, galera. Não se esqueçam aí de dar um like para ajudar o canal. E divulgar aí para os seus amigos. Beleza? Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.